Olá pessoal, doutora Rábila Graziani, nutrição prática, tudo bem com vocês? Hoje é dia de muffin de cenoura, isso mesmo, aquele bolo que traz conforto, aconchego e ainda é delicioso e claro, super nutritivo. Venha comigo que hoje eu vou te ensinar o muffin de cenoura mais simples e mais rápido que você já viu. E antes eu quero te convidar, venha, participe aqui comigo do canal, você só precisa se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as receitas simples e práticas que eu trago toda semana aqui no canal. Então, bora lá? Gente, essa receita é tão simples, tão simples, que você vai fazer e sua família vai gostar muito. Nós vamos fazer hoje muffin de cenoura, ou bolo de cenoura, da forma como você gostar. Mas eu falo que é muffin porque nós vamos fazer nessas forminhas, olha só. Então, vai ser super legal para você oferecer para a sua família, para você levar para o seu trabalho, para você organizar e ter bolinhos para a sua semana. Então, você vai gostar muito, venha e acompanhe toda a receita que você vai ver como é simples. Gente, então nós vamos precisar de uma cenoura média, tá? Já deixei aqui picadinha. Nós vamos usar um copo americano cheio de aveia em flocos. E se você tem dúvidas sobre a diferença de aveia em flocos, aveia em flocos finos, farelo de aveia e farinha de aveia, eu tenho um vídeo especial aqui no canal, onde eu ensino as diferenças. Hoje eu vou usar aqui a aveia em flocos para termos todos os nutrientes deste cereal. Agora, nós vamos usar dois ovos. É sempre muito importante, gente, quebrar os ovos à parte para você não perder os seus ingredientes. E nós vamos usar somente uma colher de sopa de óleo vegetal. Aqui eu vou usar o óleo de girassol, uma colher de sopa. E para adoçar esse bolo, nós não vamos usar açúcar. Nós vamos usar uma fruta roxa. Isso mesmo. Eu usei aqui, para essa receita, os mirtilos. Mas na sua casa, você pode usar uvas passas. Também fica muito gostoso. Ou cranberries. O mais importante é que seja fruta roxa. Você quer saber por quê? Então assista o vídeo, onde eu falo os benefícios das frutas e dos vegetais roxos. E aqui nós vamos usar duas colheres de sopa de mirtilos. Então eu vou bater metade e a outra metade eu vou colocar na massa depois de batida. Mas você pode fazer na sua casa da forma como você achar melhor. Mas deixa pelo menos um pouquinho para você mastigar e sentir o gostinho dessa fruta roxa que dá um adocicado especial nesse bolo. Então esse bolo não vai açúcar. Nós vamos surpreender o seu paladar. Faça e me conte se não fica saboroso e não deve em nada aquele bolo tradicional cheio de açúcar, cheio de óleo, cheio de farinha de trigo. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos nutrição prática. Então bora lá. Agora é só bater. E depois de batido, nós vamos acrescentar o restante dos mirtilos. Porque vai dar aquele gostinho muito bom. E olha só. Tem um segredo para esse muffin de cenoura, hein? Eu vou colocar aqui os mirtilos. E nessa receita tem algo especial. A gente vai adicionar bolinhas de chocolate. E aqui eu escolhi chocolate 70% cacau. Mas você na sua casa pode escolher o que a sua família gosta, tá? Mas claro que quanto maior o teor de cacau, melhor para a sua saúde. E antes disso eu vou colocar o fermento químico, né? Uma colher de sopa. Esse eu vou mexer com a colher. E agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de bolinhas de cacau. Gente, isso aqui vai dar aquele gostinho especial. Porque cenoura combina, não combina, gente? Com chocolate. Mas é muito importante você escolher um chocolate saudável. Se você não encontrar as bolinhas, você pode comprar um chocolate tradicional em barras. E quebrar ele em pequenos quadradinhos. Gente, agora é só colocar nas forminhas. E colocar para a santa. E agora, gente, é só colocar nas forminhas. Você pode colocar na forma tradicional. Você pode colocar nessas forminhas para cupcake. Eu gosto de colocar nessas forminhas porque dá um charme especial. E o rendimento são de quatro unidades. Vamos levar para o forno. Gente, então agora eu trouxe aqui para a gente ver como que fica após assar. Olha, ele sai do forno assim. E assim que ele sai do forno, você já pode vir aqui e decorar. E também com as gotinhas de chocolate, tá vendo? Porque ele fica bem charmoso, tá? Ou se você quiser deixar sem, também fica a seu critério, tá? Assim chama bastante a atenção. Mas para você carregar realmente para o trabalho, realmente o ideal é sem as bolinhas de chocolate. Porque elas já estão na receita, inclusive. Gente, mas não é lindo? Lembrando que a cenoura é rica em beta-caroteno. E o beta-caroteno é um protetor das nossas células. Gente, e agora é a hora que eu mais gosto, né? A hora de experimentar. Ah, e antes de experimentar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu aqui no canal a receita de bolo de banana com aveia? Confira, essa receita também é muito deliciosa e muito prática. Bolo traz conforto. São comfort foods. Então, agora você já tem várias receitas para você colocar em prática. Coloque aqui para mim nos comentários. Tem mais alguma receita tradicional que você gostaria que eu trouxesse aqui em um olhar de nutricionista para uma nutrição prática, saborosa e saudável? Coloque aqui nos comentários qual receita você gostaria que eu trouxesse em um formato nutritivo. Ele não é enjoativo. A gente sente o sabor da cenoura, sente o sabor do chocolate, o mirtilo dá uma combinação perfeita e a aveia, gente, deixa esse bolo muito fofinho. Você vai se surpreender. A teoria está lançada. Agora é com você, na Nutrição Prática. Um beijo e bom apetite!